Eu te amo! Lula, eu te amo! Lula, eu te amo! E de montão, cara! A gente tá deixando o Lula no meio da lá. Pode ser. Aonde você vai ficar, porque a vida é encantada? Coração apertado, Bené? Muito apertado. É uma dor profunda, uma dor profunda. Muito profunda. Muito profunda. A gente não sabe expressar dor. Eu só queria ter assim, sei lá, um poder, alguma coisa que pudesse chegar, arrancar e levar ele. Eu tinha tanta esperança de passar o Natal em São Paulo. Na porta da casa de Lula, com ele, Iná e a família. Muita esperança. Muita esperança. Foi muito boa. Foi muito boa. Mensagem que vocês deixam aí pro Lula. pra todo mundo aqui, Benedita. Olha o que cheira. Eu sei. Lula, tamo junto, hein? Lãozinho. Tamo junto. Tamo junto. Pra você levantar esse país de novo e trazer esperança de volta. Que nos inspira, Benedita. Na força aí, Lula. Se Lula não pode estar aqui agora, é tu que tá no comando. Lula, conta com a gente sempre. Lula, tamo contigo, querido. Nossa estrela. Nosso amor é muito grande por você. Pode ter certeza disso. O povo te ama, te adora. Lula livre! Lula livre! Lula livre! Lula livre!